E em Rio Preto, um grupo de pessoas invadiu uma área da prefeitura. Diversos barracos foram montados. Parte do grupo está desempregado, diz que está desempregado e diz também que não tem pra onde ir. Dora tem três filhos e conta que há dois meses não consegue pagar o aluguel de 550 reais. Ela morava no bairro Antonieta, zona norte de Rio Preto, mas teve o imóvel pedido pelo dono e não tem como arcar com os atrasados. Sem saber pra onde ir, ela, o marido e os filhos montaram um barraco aqui nesta área que pertence à prefeitura. Paga aluguel, eu preciso de uma coisa, né? Aí pega e tira o dinheiro do aluguel, não tem como. A área fica bem ao lado do Pontilhão, que dá acesso à região norte. Fernando está desempregado há quatro meses. O pintor diz que não viu outra saída se não erguer um barraco aqui pra ficar com a mulher. Tá difícil, a mulher já pediu a casa já umas pés de vez, conversei com ela, falei que ia esperar, esperar. Mas como é quatro meses, não tem como esperar muito também, né? As nove famílias montaram os barracos ontem à noite aqui nesta área. Hoje, os guardas municipais vieram aqui até o local, mas por enquanto, eles não têm a orientação pra tomar nenhum tipo de atitude. Apenas estão monitorando as famílias. Mara tem dois filhos, uma de apenas um ano de idade. Eles passaram a noite dentro deste barraco com apenas um cobertor. A dona de casa que morava com a irmã também não tem pra onde ir. Frio, que passamos mesmo, porque é uma coberta, uma coberta, uma coberta para as crianças. E um colchão, dormimos tudo bolado. Você tem uma nenenzinha de um aninho. Como é que tá ficar aqui com ela? Tá muito difícil, muito doído pra mamãe. Falta água até pra beber. A comida que eles têm mal dá pra todos. E no máximo, um dia. Marciano é servente de pedreiro e diz que também não consegue emprego. Ele se emociona ao dizer como dormiu com a mulher e os três filhos. A noite toda, debaixo de uma lona fria e em cima de um colchão fino. Os cinco num pequeno espaço, entrando vento e poeira. Foi difícil. O frio. E nós só trouxemos um colchão, uma coberta. Não tem pra onde ir. Ninguém que tá aqui tem pra onde ir. A Prefeitura de Rio Preto informou em nota que trata-se de um movimento político e será tratado politicamente. A Procuradoria Geral do município vai solicitar a reintegração de posse.